Meu povo, essa matinha aqui é grudada no rio Piquiri Eu já passei aqui às vezes à noite, tá? Olha aí a poeira que o caminhão vai fazer Presta atenção, essa vocês tem que ver Talvez com a cana eu dê pra ver, mas eu não tô vendo nada E o porra do Paraná? Essa matinha é perto do rio Piquiri Na verdade tem uma ponte do rio antes Quando eu tava mais corajoso, eu passava a noite Mas agora, a noite aqui nessa estrada, né? Agora eu tô mais covardão Rapaz do céu É essa pra chover, meu povo Olha Poeira isca até o sol O Paranazão, velho bonito Meu povo, vou tocar Marazão Marazão Carazão Obrigado.